No início da noite desta terça-feira, a equipe de investigadores da Polícia Civil estava em busca de Diogo Lopes Solano da Silva, suspeito de diversos crimes e que estaria escondido em uma chácara na Vila Paulista. Após diligências sem sucesso na captura do indivíduo, os investigadores avistaram oito homens em frente a uma residência, sem muros e sem portão. Durante tentativa de abordagem, um dos homens foi flagrado portando um revólver. Ao perceber a presença da equipe policial, ele correu para o fundo da casa e apontou a arma contra os policiais que reagiram à agressão. O suspeito conseguiu fugir, assim como outros dois homens que estavam no local. Na revista realizada nos indivíduos que permaneceram na cena, foram encontradas porções de maconha e pasta base de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Leandro, um dos abordados e morador da residência, possuía drogas escondidas dentro de um sofá e no seu quarto. No total foram apreendidas 46 pedras de pasta base avaliadas em cerca de 700 reais. Todos os cinco homens foram levados à delegacia com uso de algemas como medida de segurança. Um deles, Lucas do Nascimento, estava comandado de prisão em aberto por furto e lesão corporal. O boletim de ocorrências foi confeccionado na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a DHPP. A nossa equipe esteve presente na primeira Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis e acompanhou o momento em que os investigadores chegaram com os conduzidos, que agora estão à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.